Olá, meus queridos, tudo bem? Muito prazer. Meu nome é Kainan Medeiros, sou de um site chamado Steam Comics. E, para mim, a felicidade é enorme estar falando com vocês. Assistiu o filme ontem, estava comentando com os colegas que estavam na sala, que a gente se divertiu bastante. E agora, para mim, vai ser uma honra falar com vocês sobre o filme. Então, é isso. Primeira coisa que eu queria saber de vocês, como é que foi participada dessa produção que mescla conteúdo científico, histórico, de modo tão criativo e muito lúdico? Total. Total lúdico, uma brincadeira. Vem de uma série que ficou, durante seis temporadas, fazendo um grande sucesso na televisão. Apesar do filme não ser uma continuação direta da série, tem elementos ali, como os próprios elementos científicos, a tecnologia. Isso tudo acompanha a história de Perfecto, Uma Aventura da Escola de Gêneos. É uma história que nada tem a ver com a série, apesar de ter esses elementos. Então, quem não assistiu as temporadas da série, vai assistir o filme e vai entender perfeitamente essa história. Não é um spin-off, assim, da série. Não é um spin-off da série. Uma história que faz alguma referência à série dentro da dramaturgia específica desse filme. E é um prazer, cara, poder fazer parte disso, né? Falar com esse público infantil juvenil. Apesar de eu achar, a gente tem falado isso muito aqui, que é um filme para a família toda. É um filme que aborda muitas questões, não só tecnologia, não só inteligência artificial, robótica, ciência, mas é um filme de relações. Eu faço o Edson, que tem uma filha, que é a Nano, e eles não conseguem se relacionar muito bem. Ela tem alguns traumas e ele tenta proteger essa filha de alguma maneira. E uma das formas dele tentar proteger essa filha é criando esses botes junto com ela, que um deles é o personagem do Roberto, e que é um personagem maravilhoso, incrível, e que se relaciona muito bem com essa filha. Então, você vê a volta que ele precisa dar para ela se... Opa, op! Go, go! Se relacionar com ela. E isso surgiu no set, não estava. Mentira! Não estava! O Newton, seria o grande amigo da arma, seria o grande vilão do filme. Quando eu recebi o roteiro, e talvez tenha até continuação, não podemos dar spoiler, né? Porque tem um grande vilão naquela história de todo. Mas, assim, era para ser o Newton. Só que a gente começou a ensaiar e eu disse, tá, eu tenho que construir um personagem de um androide. O que eu posso entregar para o espectador, que é o último que espera de um androide? Humanidade. Só que aí foi tão grande a humanidade, e a relação com a nano, que ele virou meio que um outro amigo, brincalhão, ou um pai adotivo, quando não podia se relacionar com o pai por questões... Sim, era meio que a figura paterna dela, né? Então, virou grande parceiro. Então, olha a metáfora. Uma criança que não consegue lidar com humanos, um pai que não consegue resolver, se isolam, os dois viram eremitas numa cidade perfeita. Com muito amor, né? Com muito amor, mas um lugar impossível, onde não tem humanos. E quem que pode ensinar para ela algo de como lidar com humanos? O não humano. É muito louco isso, né? Que louco isso, né? Acho que até o nome dela é engraçado, porque o nome dela é nano. Até o nome dela é tecnológico. Nanotecnologia, exatamente. Beleza, que muito louco. E assistindo o filme, eu ficava me perguntando, tentando entender o que levava ela, que o seu personagem queria trazer as crianças para dentro do universo dele. Vê ali uma possibilidade de tentar reverter esse trauma que ela tem. E ela querendo afastar, e o filme vai se desenvolvendo, vai progredindo, explica. E eu acho que a Arei está do grande peso do filme, porque ele não é apenas um filme infantil juvenil. Ele tem uma mensagem muito importante por trás, que é esse negócio de relação entre pai e filhos. E a gente vive essa época de tecnologia e tal. Igual você falou, é um filme para toda a família. E eu acho isso muito importante. Hoje em dia a gente tem muita família que não sabe lidar com os filhos, que estão ligados em computador. É a maioria. E aí é surpreendente do filme. Pensa, é um filme tecnológico que fala de humanidade. Todas as famílias têm problema de como tirar seus filhos da rede social, da internet e não sei o que, para ter um vínculo familiar. E aí vem um filme maluco que fala como crianças usam de uma tecnologia exacerbada para buscar a humanidade. Esse é o paradoxo do filme. E uma das coisas que eu acho que vale a pena a gente lembrar é como a gente discute isso. porque eu acho que vilanizar a tecnologia também é um erro. A gente precisa dela. Ela veio para somar. A gente precisa saber se relacionar com ela e utilizar ela da melhor maneira possível. E a gente vê isso no filme. Isso é posto, inclusive, com os problemas que aparecem ao longo do filme. Pois é. O vírus e como as coisas vão atravessar, os atravessamentos dessas relações em relação à tecnologia. Muito legal. A gente enxergar toda essa profundidade, mesmo num filme, como eu falei, Infanto e Juvenil. Agora, uma das coisas que eu comentei com o pessoal que estava na sala comigo, vem do filme, vem do plot do robozinho que estava com o vírus e tal, sem querer dar spoiler para o público, mas eu pensei assim, olha, o pessoal lá fora tem o robô do Will Smith, a gente tem o Perfecto. Que é basicamente a mesma história, você morava para pensar. Boa. Mas, no final, a saída foi bem diferente e é muito legal. Mas, bom, uma coisa que vocês já resolveram, porque eu dei uma olhada nas redes sociais por aí para ver o que o pessoal estava esperando do filme. E o pessoal queria saber onde encaixava esse filme. Vocês já explicaram em que parte da história encaixa esse filme. Não é um spin-off. É uma história adjacente, mas que quem não viu a série pode ver o filme sem problema nenhum. Vai entender perfeitamente. Agora, eu queria saber de vocês, como é que foi vocês estarem dentro de uma história cheia de personalidade, histórica, por exemplo, do nada tem um Tesla, do nada tem um Machado de Assis. Fala para mim como é que foi isso daí. É maravilhoso, né, cara? É uma ideia do que seria ele, porque é um androide, né? É um bote, né? Muito louco. Mas é muito legal. Eu acho que isso é uma das características que a gente via na série, porque é muito educativo também, e que eles trouxeram para o filme. Então, é um filme que tem muitas referências a grandes personalidades, a grandes nomes da humanidade. Dois gênios brasileiros. Machado de Assis, Santos Dumont, entre outros. E aí, como é que cruza Einstein, robô, androide Newton, androide Beethoven, cara? Então, você vai falar de filme, o que o outro tem a ver com o outro? É muito legal. E tem essa conexão no filme. Agora, fala para mim, quem vocês acham que faltou de personalidade que eles podiam ter colocado no filme? Não colocaram. Olha aí. No próximo tem que ter. Boi. Teremos continuação? Não sei. Falaram, comentaram. Eu li uma cena do Newton original, que seria a passagem... Ué, Roberto. Mas, quem sabe? Quem sabe? Não podemos saber ainda. Não podemos saber ainda. Então, a gente vê ali no filme, apesar de você já ser uma grande estrela e tal, você lida com várias estrelas mirins. Eu queria que você desse uma dica para as crianças que estão querendo ser jovens atores, que eu acho muito importante ser para alguém já bem estabelecido, vocês dois bem estabelecidos na carreira, falando para novos talentos. Eu não vou falar o que eu acho que poderia ser um conselho, alguma coisa nesse sentido, mas eu vou falar da minha experiência com esses jovens atores, que foi maravilhoso. Eu tive atores muito disponíveis ali. Eu acho que quando você tem isso em cena, é o que o ator precisa. Troca. E eles estavam muito disponíveis para trocar com a gente e a gente evoluir juntos na cena. A gente fez uma preparação antes e quando a gente foi filmar, já depois de ter levantado a cena com o João, a gente já sabia mais ou menos para onde a gente ia, estava todo mundo na mesma linha. Então, não tinha uma diferença. Éramos atores buscando, descobrindo coisas, investigando juntos e com confiança um no outro. Isso é o mais legal. Se você perguntasse, o que eu diria para uma criança que quer ser um cientista, eu diria, estuda. Uma criança que quer ser arquiteto, eu diria, estuda. Quer ser médico, estuda. Uma criança que quer ser ator, eu diria, estuda. É isso, molecada, estuda, pelo amor de Deus. Gente, é isso, muito obrigado. Já encerrou o tempo. Obrigado a você. Cara, eu juro que eu preparei muito mais perguntas, mas passa muito rápido. Bora, mais uma vez. Obrigado.